Faz tanto tempo que eu anseio e não sei nada de ti Quero saber se tu estás bem Foi só uma vez que te toquei, tu me deixaste feliz Fez-me viajar para mais além E só peço a Deus para me mostrar o tempo Não posso esperar, tu me fazes bem Por ti notei que nada faz sentido Sei, poderia ter nos meus braços, oh baby Então vou a borboleta de novo, minha princesa Vou a mais além Quero sentir o teu calor E acabar com essa dor Nos meus braços, oh baby Então voa borboleta, borboleta, voa mais além 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 Sonhei de longe, quero ver a chegar Te abraçar e nunca mais eu te poder largar É muito forte, é tanto amor pra dar E nos meus braços, baby, nem sei como explicar Só peço a Deus para me mostrar o tempo Não posso esperar, tu me fazes bem Por ti notei que nada faz sentido Eu sei, poderia ter nos meus braços, oh baby Então voa borboleta de novo, minha princesa Voa borboleta, voa mais além Então voa borboleta, 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 borboleta, voa mais além Voa borboleta, borboleta, voa mais além